Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, barulho na suspensão traseira do que eu sou Bucha do amortecedor pessoal, inferior, olha como tá brilhando lá dentro E ela é uma bucha que tem um encaixe diferente Aquele brilho lá pessoal, onde tá batendo, de tanto que tá batendo Chegou a limpar a peça Aí eu tirei aqui a buchinha fora Olha o jeito que é a bucha, ela tem o desenho do amortecedor lá de dentro Quer dizer, não tem essa bucha aqui pra vender eu acho Não sei, eu não cheguei a olhar, só pesquisando Aqui ela acompanha o desenho lá de dentro do amortecedor pessoal Vou ver se ela vai lá no chão Olha ali Ela acompanha aquele desenho lá de dentro E ela se solta e fica batendo E também eu tirei a coluna fora da direção pra trocar uma estrelinha, uma bucha que vai lá no motor da coluna da direção pessoal Que bate pra caramba também quando tu liga o carro principalmente Mas a dica é essa aqui, bora na suspensão traseira Se você gostou da dica aí, deixa o teu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho Ajuda o nosso canal a crescer e tá pessoal Um videozinho bem rápido Também ajuda a nós no canal aí da mãe Que é Sandra Bandeira, Família e Natureza E meu outro canal de pesca, Silvio, Traíra e Movimento E meu sobrinho, Nolan Criatividades E o meu irmão que fabrica iscas artificiais para Traíra Que é a Turbo Iscas Ajuda nós daí que nós te ajudamos daqui pessoal Forte abraço e valeu